Oi, bebês! Essa é a Bebê Ondas! Espera, What? Não terminei de apresentar a nossa amiga. A Bebê Ondas tem deficiência auditiva, não escuta muito bem. Ela usa a linguagem de sinais e lê lábios para entender o que a gente diz. Isso significa olá! Queremos que ela se sinta em casa. Podem brincar com outras coisas além de música para ela participar. Brinquem e se divirtam muito! Jovem do Alegria D Assi Ho! Tivem do! Tivem do! Eu mereço muito! Thinkce Violet… Olha aí! Tão que fazer! Luz! Quero! Olha aí! Beate! Olha aí. Alô! 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 Ah, calou! Ah! 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 Somos pequenos, mas o rock é bem grande! Nós formamos uma banda alucinante! Mio Carlos Botbus! Muita bagunça pra apagarem a luz! Minimits Power Rockers!